Na verdade, primeiro eu tenho que respeitar as ideias e as opiniões dos vereadores, quer dizer, de vez em quando assusto um pouco, porque é matéria que nós estamos discutindo, até com eles lá, né, eu tenho o hábito de não assistir a sessão da Câmara, porque acho que é o momento do vereador, eu fui, Bidu, você sabe, oito anos vereador, né, tinha o respeito do prefeito, dos dois prefeitos que eu trabalhei, tanto o Altimeir Ribeirão quanto o João Vitti, tinha uma forma diferente de trabalhar como vereador, todas as minhas críticas e minhas proposituras, primeiro a gente discutia com o prefeito, e talvez o exemplo de eu ter chegado à prefeitura não foi à toa, né, eu tive, no final dos meus dois mandatos de vereador, o grande respeito desses prefeitos que fizeram muita coisa por Santas Gertrudes, a gente tem que olhar pra frente, mas não pode esquecer o passado, não, então a gente reconhece o trabalho dos ex-prefeitos que fizeram. Mas assim, a Câmara, eu vi algumas manifestações dos vereadores, eu acho que é sempre válido, válida essa manifestação, mas primeiro lugar, o Ministério Público já está dentro do assunto, nosso secretário do Meio Ambiente, que foi assessor do vereador até pouco tempo, já teve duas reuniões com o doutor Gilberto, eu mesmo tive várias reuniões, o próprio presidente da Câmara participou de uma reunião representando uma das fábricas, né, ele foi em duas reuniões, quer dizer, nós fizemos sete reuniões com os donos de cerâmica, os industriais, e acho que aqui é um arquivo, tem gravado aqui, eu contei a história praticamente há um ano atrás aqui, de todas as reuniões, a Prefeitura, esse pedaço mais crítico da Horácio Pascon, ficou num orçamento de dois mil reais, a Prefeitura, dois milhões, a Prefeitura, na primeira reunião, ia entrar com duzentos mil, e sete fábricas ia entrar com o restante, não chegaram no acordo, a Prefeitura resolveu entrar com trezentos mil, não chegaram no acordo, a última reunião, eu fiquei com a possibilidade de a Prefeitura entrar com quatrocentos mil, então houve, eu já falei isso, houve uma briga lá, um desentendimento entre as donas de cerâmica por causa de trinta mil reais, e agora a Prefeitura tirou o pé, então o próprio vereador Gordinho participou das reuniões, representando uma cerâmica, o diálogo já acontece há um ano, quer dizer, às vezes o vereador, esses dias fez um vídeo, ah, precisa abrir um diálogo, eu acho que não tem mais diálogo, agora, eu lamento de ele estar atrasado um pouco, mas não tem mais diálogo, agora o Ministério Público que vai tomar as providências, a nossa equipe, o secretário de obras, Paulo Fernando, o Gerso, que é o diretor de transporte, e mais o vereador William Bento, que é nosso líder do governo, estiveram no DR, comprovaram que essa parte, esse trecho da Horácio Pascom, está nos planos do governo, o atual governo, o governo Dória, listou esse trecho de seis quilômetros, ele vai anunciar, aí, até o final do ano, esse pacote de todas as vicinais, e esse trecho já está. Então, assim, o Ministério Público já está trabalhando, isso já está à frente disso, né, tem muita gente envolvida, quer dizer, nós estamos lá aguardando. O que o prefeito não vai fazer, e o vereador pode pedir, pode chiar, parte da população pode chiar, assim, não vou tirar dinheiro da educação, da saúde, dos municípios, para investir num lugar que seria muito fácil ser resolvido, quer dizer, muito fácil. Estão sete empresas que passam lá, a lucratividade dessas empresas são um absurdo, quer dizer, é questão de sentar, e há uma briga de ego aqui, ah, eu não posso gastar mais do que o outro, eu estou dando uma boa parte, o outro não está dando, tem gente que quer entrar só com nome, não quer entrar com verba, quer dizer, mas isso, o Dr. Gilberto sabe, tem nos ajudado muito, e vamos ver o que que isso vai dar, vai dar um andamento, né, mas eu acho que a ideia seria fazer a obra já antes, sem necessidade de aguardar o governo do estado. A ideia seria assim, nesse primeiro quilômetro, as empresas e a prefeitura fazer, a prefeitura não dá para fazer tudo isso, lembrando que a prefeitura em 2012, fez todo o asfalto disso aí, quer dizer, a prefeitura já usou um recurso municipal para fazer esse asfalto. Agora, o peso dos caminhões, a falta de manutenção, o excesso de peso, né, de carga absurdo que se passa lá, caminhões que derrubam argila, passa descoberto, quer dizer, isso tudo acabou causando esse caos que está a empresa, a estrada. Então, agora, a gente aguarda, qual é a decisão do Ministério Público, quer dizer, o que me espanta um pouco, assim, alguns vereadores já confirmaram isso para mim, eu tenho falado isso, todas as reuniões, quer dizer, o vereador Levi até me sugeriu há um mês atrás, olha, eu sou contra por qualquer dinheiro, quem tem que fazer é o dono de cerâmica, quer dizer, então assim, às vezes quando acende a luz, as pessoas gostam de aparecer, acham que o mundo é um espetáculo, mas assim, o Brasil está nessa situação porque as pessoas acharam que fazer espetáculo era melhor, o que faz uma cidade para frente é trabalho, trabalho.